No elenco dos dois times, uma pitada de rivalidade. Embaixo da trave americana, um ex-tricolor carioca, o goleiro Fernando Henrique, que agora defende as cores ao virrubras. Pelo Fluminense, o volante potiguar Edson, ex-jogador do ABC, é prestigiado pelos familiares e amigos. A partida também conta com um criticado centroavante da seleção brasileira na Copa, Fred. Mas é o Fluminense quem aproveita o erro da arbitragem na marcação do lateral e o cochilo da zaga americana. Cícero, que não tem nada a ver com a história, abre o placar para os cariocas. Quando o segundo tempo começa, o Fluminense trata logo de ampliar o placar, novamente com Cícero, após o cruzamento de Chiquinho. Depois foi a vez de Conca, que fechou o placar na bola tocada com categoria por Fred. Aplausos 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 Aplausos